Você sabe o que quer dizer Highlander? Highlander é uma palavra em inglês que significa alguém das terras altas. Mesmo assim, o que quer dizer alguém das terras altas? Essa pessoa é de Botucatu? Não necessariamente, mas a verdadeira terras altas a que se refere é Escócia, porque olhando o mapa mundo, esse país fica lá no alto. A palavra Highlander ficou conhecida por aqui por causa do filme Highlander, de 1986. O personagem principal é um guerreiro escocês que... não morre. No Airsoft, o Highlander é um cara muito chato, pois estraga o jogo, já que pra você ganhar, o adversário precisa ter a honra e admitir que perdeu. Se ele não faz isso, você não ganha. Pra manter a qualidade no Airsoft, sempre que possível vamos gravar e expor os Highlanders, sem dó mesmo. Nós somos os caçadores de Highlanders. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Tchau, tchau.